DEMILO GRANDE DEMILO GRANDE DEMILO GRANDE DEMILO GRANDE Foi bem, ele tinha um ronco no peito O álbum, não é? Estarecido, tão-se-ah-ron-ron-ron-ron Mas também tinha uma coisa Que nem todo mundo acredita nisso Mas tem pessoas a si mesmo Podiam, um cascavé pinicar um ali E poderiam ir atrás dele Chegar, podia estar estirado Nós estamos vivos Ele mandava abrir a boca Eu cuspia dentro da boca E o camarada levantava Não precisava, outra coisa Foi bem O velho amigo era desse jeito Ali mesmo, o tapicuro d'água ali Que o pessoal ia procurar Porque eu não disse isso mesmo Então tinha um tapicuro d'água Que tinha nojo do velho Porque o velho tinha uma torção na merdoia Dizia eu, se um cascavé pinicar Pode deixar morrer Mas não adiu aí Eu abri a boca Mordi o Emílio grande O Emílio chegar Cuspi dentro da minha boca De maneira nenhuma Deixou morrer Mas rapaz Não aconteceu do cascavé pinicar Um desse jeito um dia No tapicuro d'água Mas no tapicuro d'água E O rapaz falava no velho Emílio Não, de maneira nenhuma E lá e vai Mas naquele meio Quer dizer que aqui O camarada começou a sentir, não é? Na história como foi que O senhor entrou na volante Que o Ângelo Rocco Ele pegou Como é que foi? Eu entrei na volante Assim, primeiro Eu não tinha plano de entrar na volante Tá compreendendo? Não tinha plano Agora Que um Um camarada me odiou, não é? Por nome João de Emília Que eu tive assim Um Eu tive uma diferença Mais camarada Uma discussão Nós pais andam, não é? Ah E ele me jurou A mim Não é? Ele jurou a mim Que me dava um conhecimento Não é? Eu disse pra ele Que não ia pegar essa traição Que não é? E podia topar qualquer Qualquer dia Não é? E o cara Era coiteiro de Lampião Mais ninguém sabia Não está entendendo Não está entendendo Onde era isso? Ele era coiteiro de Ângelo Rocco Não era de Lampião Era coiteiro de Ângelo Rocco Agora Esse Ângelo Rocco Era um grupo de Lampião, não é? Porque Lampião foi dividido Tinha muitos grupos Está compreendendo? Agora Esse Ângelo Rocco Era um grupo Que ele tinha Aqui no Saco do Cueio Aqui perto Saco do Cueio Aqui perto Ia morando sozinho Morando sozinho Mas eu nem se entende Numa Rocinha que eu estava Botando Ficou lá Eu solteiro Agora Um dia eu vinha dormir Na casa do meu pai Outras vezes não vinha Eu dormia sozinho Lá e vai Lá e vai Lá e vai Por esse jeito Nesse meio Eu tinha um colega Que tinha os cachorros bons de casa Às vezes não pensava Que não chegava À noite E aí O Pai de Louros Vamos dar uma caçada Agora de noite Às vezes eu já dormindo Aí justamente Eu levantava E aí dava umas ondas E logo no começo Eu tinha muita caça Que era o Senhor com os novos Manoel Venâncio Sim, Pai É para nós dar uma caça Eu já me acordei Ele chamando assim Aí eu disse É Pai de Manoel Eu disse É Eu levantei Ele era preparado logo Levantei assim Peguei logo Peguei logo O facão Botei na cintura E depois Quando abri a porta Assim Mais ou menos A casinha Era o rancho Mais tapado Não é? Tá entendendo? Era o rancho Na roça Mais tapadozinho Só tinha uma porta Assim E tal e tal E quando eu abri a porta Assim O João de Emília Era coiteiro Mas sem a gente saber Que o coiteiro Tivesse em Odorum Podia pedir Aquele cangaceiro Que ele era coiteiro Pra vingar a morte Deu Pra matar Ele matava mesmo Não ia matar Quando eu abri a Eu digo Ah, esse é o anjo roça E o anjo roça Eu já tinha visto ele Já tinha sido três vezes Aí eu digo Ah, esse é o anjo roça Eu pensei que ele É ele mesmo Caralho aqui É assim Mas eu achei Que ele tava dizendo assim Por uma brincadeira Pra me fazer medo Porque eu já tinha visto ele Não sei quantas vezes E guardava com a viniessa Aí ele guardava com a viniessa Aí ele falou logo Cala a boca Que vai morrer Quando ele disse assim Não vai ser o anjo Se o senhor morrer Então o senhor mata Eu o homem não sente Porque Se eu já vi o senhor Beu umas três vezes E o senhor me pediu conveniência O caso do saco verde Um caso pesado Eu guardei a conveniência Tanto pro senhor Como pro vaqueiro E o senhor Eu acho que é Por isso que eu tô achando Brincadeira daquela boca Pra você saber Que vai morrer Se conversar muito Mandrão Tocar logo uma morena Mas rapaz Aquele isso aí Eu conheci que ele De uma cabeça Mas ele assim Na frente assim Eu assim Na porta ali um pé ali Assim Não importa Uma mão sentada Aí entrou logo O cangaceiro aqui Desarmou logo Tirou uma coisa da ele Estava armada Aí se aproximou Amarrar meu braço aqui Mas o senhor pode acreditar Que ele começou a amarra E o anjo rocha Na minha frente Mas assim Pé aqui Na porta lá fora E quando ele apertou Esse braço aqui Que foi o pé Esse aqui Ele foi mudando Pra pegar esse Vocês podem acreditar Que chegou Como que ele entrou Uma voz assim Por dentro de mim Disse assim Corra Mas o senhor pode acreditar Que eu dei um chupado Tão grande assim Que o cabra tava pegando Na corda Já veio lá pra cá Mas quando eu vi aquilo Foi um supeito Do anjo rocha Que o senhor anjo rocha Caiu de costa assim Eu Tinha uma roçagem Que eu tava fazendo Na frente Pra mim não teve garanjo Nem nada Entendeu Fui sair na dita Fazenda Saco verde Aqui o Alégua Mais ou menos Cheguei nessa fazenda Umas horas da noite Quando cheguei Foi perturbado Aquela fazenda Virada pra cima E que fazenda é essa? Fazenda de gado A gente chamava fazenda Fazenda de gado Qual era aquela casa Que tinha aqui Virada pra cima E não tinha Aquele ensino E o disco Galo cantor A rocha era madrugada Veja Galo cantor Eu conheci O saco verde Que era um galo Das fazenda Com as galinhonas grandes Caiando aqui Que não tinha galinha Que não tinha galinha por aqui Daquele tipo E o saco verde Mas eu sabia que o saco verde Era virado Era pra baixo Não é? Eu pude conseguir E vim parar Já em casa Na casa do meu pai Mas assim Pra mim Eu tava viajando Era pra baixo Mas era pra cima Foi aí Aonde eu consegui Eu digo Agora não tem jeito não O jeito que tem pra mim Mas não quis ainda Me contratar Fui pra Sergipe Fiquei dois anos O Sergipe Trabalhando nas usinas Ali Aí Depois Resolvi Foi uma seca Perigosa No 32 Acabou o serviço Acabou Os pessoal Desistindo que eu tava Andando das usinas Ficava só com o pessoal Afetivo Aquele pessoal Pegava de fora Espaixou tudo E fiquei me batendo Resolvi Pra aqui Pra casa Mas sabendo Que era aqui Eu não podia ficar De qualquer maneira Ele me matava Foi aí onde eu Fui me contratar Caso foi Justamente Me contratei Com o Sargento João Alexandre E aí Fiquei uns anos Contratado Aí Voltava o Sargento Depois fui pra Salvador Depois Isso aí não faltava Quando mudava de um Era pra outro Pra outro Agora esse contrato Esse contrato Era ganhando Um ordenado De um soldado afetivo Tá compreendendo? 128 Mires Naquele tempo Falava Mires Dinheirão Agora dava o nome De soldado Mas contratado Assim Se quisesse Entrava Se desse Se desse pro serviço Pra andar de a pé Carregado Nas portas Carrega o fuzil Com munição Se desse Não for bem Se não quisesse também Só entregar Não tinha problema Era desse jeito Também se cometesse Uma falta Ou por isso ou por aquilo Desconhecesse Uma alteração Com um superior Ele mandava também Na hora Tomava o fuzil Ele agora Ele estava Se ficasse por aqui Lampião matava Lampião Qualquer um cangaceiro Dos outros Lampião Vai E aí Aí eu fiquei Aí depois Passei afetivo Depois foi Aí Houve aí Esse ser aproveitado Aquele povo Não era aproveitando O Doloque era Contratado Desejalejado É De bala Isso e aquilo Todo esse pessoal Que era contratado Aí o governo Resolveu Ser aproveitado Todo Pra passar afetivo Naquela época Governador Era Juraci Montenegro Magalhões E o chefe de polícia Era o coronel Pacó E o comandante-geral Da polícia baiana Era o general Liberato E de Serranilho Isso E o comandante-geral Era o comandante-geral Da polícia Geral Seu Júlio Como é que vocês pegaram O encalço do Do Açúcar Sim O senhor estava na volante De quem nessa época Nessa época Eu estava Na volante Do Sargento Alexandre Do Alexandre Agora O combate daí Já foi um jeito mais diferente Tá compreendendo Eu sei O combate daí Agora vamos encerrar isso Não é? O senhor agora quer saber Daí do Açúcar Do combate do Burdão Do Burdão Não é? Foi assim Porque acontecia De ter Uma censura Não é? Sim Uma censura qualquer Que o camarada Que um era Comprou Qualquer coisa Pra cangaceiro Não é? Isso ou aquilo O combate do Burdão O senhor vê como era Aquilo Era uma horde Tão expressa Pra se dizer De uma vez Naquele tempo É do senhor Mas como é que acontecia isso? No serviço daquele tempo De Lampião No caso da campanha de Lampião Não tinha grande não Era uma horde Como se diz Carta branca O que a polícia fizer Estava feito Não tinha grande Que eu já ia entender Como era Coidei Melhor Jeramalbo Chefe Era o coronel João Sá Mas Caiu 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 numa falta Foi preso Seis meses Na detenção de Salvador Incomunicado E só falava com ele A polícia E era pra cair nesse aqui A horde era essa Era assim Comitando Lampião Comprou Soltando dinheiro Isso ou aquilo Podia ser fazendeiro Podia ser grande Não tinha esse Não estava aprontando quem era Aí então O que acontece Estava um vaqueiro Do coronel Zizu O coronel Zizu era dono da fazenda Está compreendendo Do bundão E tinha o vaqueiro Estava preso esse vaqueiro Porque foi censurado Foi uma notícia Que ele Tinha a culpa Nesse meio aí De prazer Coitinho E estava preso Agora Naquela época Era uma horde expressa Do jeito Que chegou o ponto de Que aqui Aqui na Caatinga Não ficar ninguém Aí já era O comandante Aqui Já era o O João Miguel Comandante Geral aqui Do serviço da campanha Aí Vai e aguardava Não Não tinha uma morada Aqui Que o senhor me perguntasse Uma pessoa O João Miguel Todo o pessoal da Caatinga Pra ir Voltar pra Os comércios Quem fosse pra Santa Brisa Passava pra Santa Brisa Se fosse pra Antas Era pra Antas Fosse pra aqui E ele ia abandonar Tudo que tinha assim O criatório Tudo, tudo finalmente Aí pra morrer a mim Talvez que a morada É isso O vaqueiro que pode Pode dizer isso O senhor lembra o nome do vaqueiro? Como era? O velho que tava preso Era Zé Barriguda Tá compreendendo? Certo Aí justamente Pra ir olhar a fazenda Tinha que ir O nome da fazenda Procurar Tirar uma licença Aí um filho do vaqueiro Que tava preso Ia tirar uma licença Dois ou três dias Olhar o criatório lá Fazer uma Derrubazinha De uma comidinha no mato Dois ou três dias Dois ou três dias Esse veio ele Que era jovem Chamava-se jovem Viu? Jovem Jovem Esse Esse que foi O filho do velho Aí Foi tirada uma lorra Do Cão Nezizu O âmbito O dono da fazenda Tirou uma lorra de mal De um jovem Que era filho Do velho que tava preso Não é? E lá olhar Não é? Tirava a licença Aí dava Dois ou três dias Vai anjo-vó Quando ele está lá Ajo-vó Chegou Com a turma Dele Jovem Dá pra você ir A Jereboado Fazer uma compra Pra mim Com as compras Que a gente precisa Aquele de mais necessidade E o jovem Com o pai Preso Mas eles Sem saberem Se eles tivessem saberem Se eles tivessem Que o velho tava preso Eles não iriam Um viado não Aí Aí Disse Dá Aí vai Dá Aí vai Ângel Roque Com doze Canas Ângel Roque Mais Lampião Mais Lampião Não, mais Por isso Aquela vez que eu andava de grupo Tavam juntos Aí Aí Você pega 500 Ferréis Foi bem Leva esses tênis Não tem dedo trocado Agora À noite Você vê À noite E aí O negócio de O jovem saindo daí O senhor se põe Pra tirar da perna Nem a perna Nem a perna pra gerar no ar Da patuleira O jovem Quando já saiu Já foi Conversando com o citó Pergunta Caralho Aí O jovem chegando lá À noite Tem lá uns negociantes que dole na venda E eu chamo E tal e tal E eles afiaram Não é? E eles falaram Acho que aquilo já era O velho já estava preso Porque já era acostumado Não é? Fazia essas coisas Tudo debaixo d'água Não é? Aí E o Carnaizão sabia de tudo Não falava nada Também caladinho Aí o jovem chegou Que é o caso daí E aí a polícia foi bralhada assim E tudo assim Não estava perguntando se aquele era dele Era o comandante sargento Era aquele nem aquele Aí quando foram as horas da noite Chegou o jovem Justamente Foi ontário O senhor João Alexandre Que ele conhecia muito bem O senhor João Alexandre morava E o João Alexandre era o meu comandante mesmo Da roda Aí Foi parar lá O senhor João Alexandre Chegou o chambu Bateu lá Tarde a noite Aí perguntou o que era Ele falou É jovem E aí o senhor João Alexandre Já falou assim Que eles falaram Aí não tem sabor Ele disse assim senhor Aí justamente O João Alexandre levantou Aí ele contou o caso Disse Vamos daqui no comando general Que era o João Miguel Aí justamente Para você contar o caso Justamente Era bem bem ali mesmo Onde é O Banco Blanesco Era bem bem ali Era bem bem ali Era o comandante Era o escritório Aí Era lá Aí o senhor Tratou o caso Aí ele contou o caso Ao comandante Aí o comandante Mandou Mandaram chamar logo o cornetiro Lá do quartel Aí justamente Aí trocou Na comandante Aí reuni Aí que entendi o jeito Não é Quer dizer que Quando o conandante Estrago assim Só ia chegar A gente chegar O que era de soldado Chegar De tudo chegar Todo mundo Não estava perguntando Se você era desse Nem daquele não Tinha dois caminhões Dois caminhões Dois caminhões Da polícia Não é Do service da polícia Aí só chegava soldado De todo lado De todo lado De todo lado De todo lado E lá e vai Lá e vai Lá e vai Aí vai o jovem Aí falou logo Diz Comandante E meu pai Que está preso Eu disse Vamos soltar agora mesmo Na mesma hora Vamos soltar o pai do jovem Não é Na mesma hora Diz Eu também não posso Agora mais ficar Com um paisano Diz Está contratado agora mesmo Aí já contratou Já o jovem Já o jovem já foi De uma agente armado Também ali Foi chegando assim Foi enchendo um caminhão E viajando cheio O outro ficou enchendo De soldado E soldado chegando Chegando Agora só chegava Até na ladeira Ali no taculho d'água Naquela ladeira Ali descia Andaria de ir a pé Para o gordão Porque na ladeira Dava o do caminhão Eles podiam desconfiar Era um serviço Não sabia fazer o serviço Mas justamente Eu segui logo No primeiro caminhão Segui Quando cheguemos No burdão Antes de chegar na fazenda Chegar na fazenda Aí o tenente Teres Santinho Teres Santinho Teres Santinho Esse era o chefe Do serviço A ordem era dele Aí Aquela turma de sargento E tudo Era só para dar combate E voltar Aí Acabar com essas pés Aí E quando nós chegamos Aí o tenente Falou assim para o jovem Aí o jovem Falou logo Lá O comandante Ele me deram quinhentos O mestre é seu Rapaz E o jovem ia sair contratado Já arrumado também Aí o sargento Também fez assim João Vamos ficar aqui Falando baixinho Porque Possa ser que ele esteja esperando algum Na casa Aqui Tinha um tanque assim Uma treta Um tanque assim De um lado aqui E os caminheceiros estavam na casa Tivem do outro lado Num alto que ele tinha E na fazenda já vistava Um pézão de chuvazeiro grande Que ele tinha do outro lado do tanque Aí Eu disse Você vai lá Chega na baiada Olha lá Em casa Você tem alguém Onde por ali um pouco Se ele estiver algum aí Esperando você Você fala meio alto E não pode Fazer Comprar nenhuma Tava Muitas volantes Andando Na rua Ninguém podia Um putom a chegar Aí você falava Pra nós escutar Que aí Nós vamos chegando De pouco a pouco Não é E se você Não Não vê ninguém Volta Que tá no lugar onde eles falaram Que tá ali esperando E era o lugar forte Deles Era que eles já eram acostumados Mais ou menos E aí Justamente Foi ali Aí o jovem todo Não tem ninguém Não tem ninguém Fizeram assim A gente começou Botemos no circuito E deixamos só a parte do tanque assim A gente rodeou assim E o jovem fez a inteira de soldados Vamos supor Aqui 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 era o tanque A casa ficava lá A cama do tanque Era aqui Agora a cerca do tanque Vamos por siesta aqui Não é? E pra cá Era catimia Era muita pra cá E ele estava Do lado Aqui mesmo O salino começou a estirar o povo aqui Aqui eles vieram Quando nós Antes de nós chegar Nós saímos Chegava outra Quantidade de soldados Sabe? Sabe? Aquelas dez anos aqui Um soldado aqui Um do animal Com a vara Ou com três Foi circulando Pra eles ficarem aqui no meio Tá compreendendo? Fazer o circo aqui Sim E todo mundo ficar quieto Que ele agora tem medo Quando chegasse agora aqui Voltava Com nova horta Todo mundo chegava ali Pouco a pouco Mas tudo de Paranaguia Cuidado Só atirar Quando veio Estava dormindo não O dia Estava clareando ainda Estava Ainda assim Mais ou menos Ali na base Mais ou menos Era uma base assim De Quatro e meio Cinco horas da manhã Mais ou menos Cinco horas Fui fazendo o circo assim Quando ele voltou aqui Agora ele voltava Para agora Outra horta Chegando 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 Estava tudo naquele meio ali Ah rapaz Justamente Eu fui dos que Fiquei logo aqui No começo aqui Ah que quando o Tenente vinha lá para cá Não chegou a chegar Está no fim Já o pau quebrou Ah o bala danado Rapaz soldado Faz chuchu Dois comendo junto Aí O que acontece é assim Que ele vai atirando 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 Naquele meio Vem o tenente Apita para saber Apita para saber Sabe Quando eles apitam Assim A gente já sabe Que é modo da gente Cessar o fogo Para saber se ainda tem cangaceiro Aqui fazendo Que o jacorreiro Não é? É isso aí É o serviço A gente já sabia como era Então Aí naquele meio Eu tenho um apito Três vezes Aí Tudo quando foi soldado Parou Aí se iniciou E já correram Vamos chegar para a gente Se reunir Procurar se tem algo morto Ou como for E tal e tal Ah rapaz O sargento chamador Foi o primeiro Belado de sangue O cangaceiro pulou Para o cima dele Belado de sangue O soldado que atirou Dava o nome de Fakó Ele era Jato Ele era petalucano Foi bem Foi quem atirou primeiro Foi no açúcar O açúcar dormindo Olha Na forcada No imbuzeiro assim Chapéus que eram aqui E quando ele agistou Que foram chegando 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 O açúcar Trancou dos pés Deixou Todo na carreira Que tomou Que seguia correndo O Sérgio Adolfo Antes dele Chega assim Outro tiro Ele não caiu O Sérgio Adolfo Se defendeu Ele namorou Sérgio Adolfo De sangue Aí Saculeu por ali Se batia mais Arguei Soldado por isso Todo meu Deus No primeiro combate Cedinho Aí no sangue Sangão aí Aí no rastro Aí o sangue Não arreda ninguém Tudo Para não perder Casio de braia E depois Pode faltar Aí a gente não sabe Não sai Já sabe Vai direto Todo mundo Aí vai 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 Aí o rastreador na frente Era um abrigo Bom Um bicho Sem arom Que era rastreador também Da polícia E os outros ali Não deu Era dos tais Estava ali perto deles também Na frente assim também Isso aqui é uma turma É uma turma É uma turma É uma turma E quando chegamos assim Esse é depois É 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